Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Jânia Vitoriana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 coisas para fazer na quarentena. Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de tédio e no meio dessa pandeminha a gente tem que se prevenir. Então por favor, não saiam de casa, usem máscara sempre, caso precise sair se for de emergência. Lave sempre as mãos com sabão, use o álcool em gel e evite aglomerações. Mas enfim gente, vamos ao vídeo. A primeira coisa é leia livros, parece ser muito clichê, mas gente, eu tinha 3 livros aqui em casa parados que eu nunca tinha tempo de ler. E eu falei, poxa, eu vou ler. Eu li os 3, adorei e fui pesquisar mais. Inclusive, achei um aplicativo top chamado Unbooks, que eu vou deixar passando aqui na telinha para vocês. E como que ele funciona? Você entra, você põe seu e-mail, sua senha e tal, faz sua conta e tal, entra, procura o livro que você quer e começa lendo. Só que eu acho que ele só funciona gratuito durante um mês mais ou menos, porque eu fiz o teste e funcionou assim. Aí caso depois, no meio do livro que você esteja lendo, ele peça para você pagar, você vai e faz outra conta com outro e-mail, outra senha e tal, e continua lendo de onde você parou. Inclusive, um dos livros que eu li foi esse aqui, eu não sei se está focando, mas é o Minha Vida Indecisa. Tem nesse aplicativo também e eu super recomendo para quem gosta de ler algum romance mais adolescente, aquela coisazinha toda. Então, eu super recomendo, entre lá e leia que você não vai se arrepender. Bom, a segunda dica é faça cursos. Eu estava fazendo um curso esses dias e são dois sites, é o Fundação Bradesco e tem o Pensar Cursos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem e eu vou deixar passando aqui também na telinha como que funciona por dentro do site e tal. Se eu não me engano, o Fundação Bradesco, você só, tipo, você terminou de fazer o curso, é só você pedir o seu certificado que eles te mandam por e-mail, né? E se eu não me engano, o Pensar Cursos, você tem que pagar uma taxa para poder emitir, né? A terceira dica é abra um canal. Inclusive, esse canal foi aberto no meio desse período todo. Eu falei, ah, por que não abrir? E como eu comentei no último vídeo, eu passei por uma situação que me levou a abrir um canal esse ano, que era algo que se fosse ano passado eu não teria aberto. Então, eu falei, ah, vou abrir um canal esse ano e tal. E eu resolvi abrir. Seja ele de culinária, de costura, de DIY, mas abra. É uma coisa que você se interage mais com o público e se der certo, por que não, né? A quarta ideia é, coloque seus filmes, séries e doramas todos em dias. Eu vou deixar passando aqui na telinha também, algumas dicas de filmes, doramas e séries para vocês verem. Por quê? Às vezes, aquele dia, corrida e tal, e você não tinha condições de colocar seus episódios em dia, seu filme, sua série. Então, gente, aproveite, veja muitos filmes. Tem Netflix, tem Viki também, que eu ensinei como baixar num vídeo aqui no canal, sem passar nenhum anúncio, que eu vou deixar o link também. Então, procurem para ver, coloque em dia, aproveite esse momento, assista bastante. E se tiver algum filme ou série que vocês gostem, deixe aqui nos comentários também, para eu poder procurar e também estar assistindo, tá bom? A quinta dica é, faça exercícios físicos. É justamente uma coisa que eu preciso fazer, que eu estou um pouquinho acima do peso. Eu estou tentando implementar isso na minha rotina, que é algo que está sendo muito difícil. Mas eu estou tentando, né? Vamos ver se eu consigo. Faça exercício. Tem muitos aplicativos bons, que eu também vou deixar passando aqui na tela. Alguns que eu já usei e o link aqui embaixo, para vocês baixarem, eu vou mostrar como que funciona por dentro. E é sensacional. Tem flexão, tem tudo lá dentro. Tem, tipo, certinho para você seguir, para você não se perder. Tem um que é durante 30 dias, que você faz o treino durante 30 dias para você ver o resultado. Eu vou deixar aqui também passando na telinha para vocês. E, gente, vamos aproveitar. A sexta dica que eu também vou colocar em prática é arrumar o guarda-roupa. Gente, o meu guarda-roupa tomou bagunça e essa semana eu vou pegar para poder arrumar e tal. Porque não tem coisa melhor você abrir o guarda-roupa, estar separado por cor, por categoria, por textura de tecido, por sua saia, sua blusa, sua camiseta. E é muito bom. E, inclusive, você pode separar dessa maneira. Você pode colocar só por cor uma cartela de rosa, uma de verde, uma de azul, ou só jeans, ou só saia, só blusa, só vestido, por exemplo, só calça. E, gente, é muito mais fácil de você encontrar as peças depois, porque se ficar tudo embolado é muito difícil, porque é uma experiência própria e é muito difícil encontrar. Então, separando por cor, por tecido, ou, às vezes, por sua saia, sua blusa, short, calça, camiseta, facilita muito na hora de você encontrar qualquer peça no meio da pressa. Bom, gente, a sétima dica é estude o seu inglês. Parece ser coisa meio tipo, ah, para que eu vou estudar? Mas, gente, eu estava estudando esses dias por alguns aplicativos, que eu também vou deixar passando aqui na telinha um nome para vocês, como que funciona, né, e tal. E o seguinte, eu estava no meu Instagram, olhando de boa, aí encontrei uma foto de uma gringa, e eu li, e eu consegui entender o que estava escrito, eu falei, não é possível. Aí eu fui traduzir e estava exatamente o que eu tinha entendido. Então, gente, vale muito a pena, e é muito satisfatório. Eu falei, meu Deus, eu consegui entender o que estava escrito. Depois eu fiquei procurando outras fotos também no meu celular, né, para poder ver se eu consegui entender algumas outras frases. E, gente, é muito bom. Eu vou deixar o aplicativo passando aqui para vocês, né, porque você aproveita esse tempo que você está de boa sem fazer nada, né, porque a maioria das pessoas estão paradas em casa. aproveita para poder colocar o seu inglês no dia, baixa aplicativo, jogos, tem jogos, tem keys, tem vários aplicativos, tem um aplicativo que eu também vou deixar aqui na tela, que, tipo, você coloca, eu acho que é um vídeo que você coloca, ela fala em inglês, aparece embaixo, a escrita em inglês, a escrita em português. E é sensacional esse aplicativo, baixa que vocês não vão se arrepender. A oitava dica é maratonem o canal favorito de vocês. Porque, gente, tem sempre aquele YouTube que você gosta muito, mas os vídeos são muito longos, você não tem tempo, tem trabalho, tem escola, faculdade. Então, aproveite. Ontem, ontem. Ontem mesmo eu estava no YouTube, eu assisti todos os vídeos da Nath Oliveira, que é o meu YouTube, é que eu gosto muito, me inspiro muito nela. E aproveitem. Eu assisti quase todos e hoje eu pretendo assistir mais ainda. A nona dica é decorem o quarto de vocês estilo Pinterest. Eu estava ontem olhando, né, o aplicativo e eu vi várias ideias incríveis. Muito top de quadro, parede, pintura e tal. Eu vou deixar passando aqui do ladinho pra vocês verem, pra vocês terem alguma inspiração. Então, gente, procurem mudar um pouquinho o ambiente de vocês, a rotina. E eu, inclusive, quero redecorar, eu quero colocar alguns quadros diferentes na minha parede e tal, pra ver se eu mudo um pouco aquele clima, né, pra ver se eu consigo mudar um pouco a minha rotina. Enfim, gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com um amigo pra que ele venha sair do TED também junto com você. Mas lembrando mais uma vez, gente, não saiam de casa, se saírem, mas por extrema urgência, usem a máscara, lavem a mão com sabão, usem o álcool em gel e evitem aglomerações o máximo possível. Galera, até o próximo vídeo. Beijos!